Se você fosse capturado pelo maior youtuber do mundo e ele te obrigasse a participar de vários jogos mortais para ganhar um canal com mais de 100 milhões de inscritos, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria se inscrever no canal e ativar o sininho, pois nesse vídeo de derrotando filmes nós vamos acompanhar Carrie tentando sobreviver aos desafios e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar os jogos mortais de Octogames. Essas pessoas vão se arrepender de entrar nesse jogo, Jax Pro é um grande youtuber que decidiu fazer uma espécie de cópia do round 6 como forma de se despedir da internet, pois ele estava planejando se aposentar das redes sociais. A ideia do cara é fazer oito jogos que serão gravados com oito participantes, assim como o número de tentáculos de um polvo, por isso o nome estranho. O prêmio por vencer esse desafio são todos os patrocínios e todas as suas redes sociais, que tem 115 milhões de seguidores, isso obviamente chamou a atenção de algumas pessoas que queriam muito ser famosas. Carrie é uma cantora e compositora que se escreveu sem nem achar estranho que os guardas estavam recolhendo os celulares no processo de excreção, dizendo que os aparelhos só seriam devolvidos no final do game. Na fila ela conhece a comediante Maxine e Walter, um empresário que queria divulgar sua empresa. Um tempo depois se inicia uma transmissão, onde Jax fala que tinham câmeras por todos os lugares para gravar os jogos para seu canal. O primeiro deles seria o mestre Mandol, que funciona da seguinte forma, um dos guardas irá falar uma frase com o mestre Mandol e quem não conseguisse cumprir ou fizesse errado seria eliminado da competição. O responsável por retirar os jogadores seria o eliminador, um homem fantasiado de raposa que todos aplaudem achando fofo, sem saberem que ele vai ser o maior causador de sofrimento deles. Bom, pra começar já podemos tirar algumas coisas suspeitas que deveriam levantar um sinal de alerta. A primeira coisa é que apenas pessoas específicas foram convidadas para esse jogo e aparentemente todos não são muito conhecidos nas redes sociais, o que já seria estranho, já que um cara com mais de 100 milhões de seguidores deve ter bastante influência para chamar um youtuber ou artistas famosos que dariam muito mais visualizações e retorno financeiro pro cara. Além disso, esse estúdio fica afastado da cidade e nenhum dos competidores sabia qual era o prêmio e nem quais seriam os jogos até chegar no local. E não teve divulgação ou marketing em cima de algo que poderia hypar tanto e ainda por cima os celulares tinham que ser entregues antes das provas, eu provavelmente contaria para algum parente ou amigo para onde eu estava indo e eu até enviaria a localização em tempo real para caso acontecesse alguma coisa ficaria fácil de me encontrar e caso ninguém tivesse respostas minhas em 48 horas já podia mandar a polícia no local. O game se inicia e de cara um dos competidores acaba perdendo por fazer o comando sem ouvir o mestre mandou, então ele vai até a raposa achando que iria embora, só que o cara tira uma marreta do nada aparecendo perna longa e finaliza o coitado deixando todos assustados. E aí alguns participantes tentam fugir, mas são finalizados por outro guarda que estava vigiando os jogadores com uma sniper, o jogo continua até que o guarda pede que todos fiquem tem um pé só e Maxine percebe que Squish estava trapaceando usando o pé para se apoiar na parede, um dos jogadores acaba se desequilibrando e recebe uma dose de chumbo, em seguida todos tem que prender a respiração, esse desafio faz uma garota vomitar sendo finalizada e o felps do paraguai não consegue segurar o fôlego por mais tempo sendo assim o último perdedor. Bom, com essa trapaça de Squish podemos perceber uma coisa, os guardas não estão interessados na forma como você vai vencer ou perder desde que a partida seja boa para o entretenimento, afinal não podemos esquecer que isso é um show, portanto eu tentaria empurrar um pouco os outros competidores ao meu lado para que eles fossem eliminados logo, mas obviamente eu não faria isso dando na cara para não ser empurrado de volta, eu apenas me inclinaria para os lados fingindo que estou tentando manter o equilíbrio ou até mesmo faria o mesmo que o Squish para não ter o risco de perder. Além disso manter os olhos abertos nessa parte do desafio era muito melhor do que fechá-los, já que quando você levanta o pé precisa focar sua visão em um ponto fixo para manter o seu equilíbrio, fechar os olhos só vai fazer você perder esse ponto. E também teve momentos que o pessoal conversou entre si mesmo sem poder falar, então na parte de segurar a respiração, se você soubesse atuar e conseguisse fingir que estava segurando a respiração enquanto estivesse respirando lentamente, você teria uma grande chance de enganar os guardas, já que eles não conseguiriam prestar atenção em todo mundo, já que não tinha nenhum equipamento monitorando a respiração dos participantes, e deu para ver que os desafios vão ser baseados em jogos infantis igual aconteceu em round 6 e geralmente a maioria desses jogos desenvolve agilidade, o que é algo bom para quem está com um físico em dia e também é jovem, e no caso é bem ruim para o Walter. Quando finalmente pega as filmagens do Mestre Mandoa, Jack escorre até sua namorada Luna que está se bronzeando no frio porque seus seguidores julgaram sua pele, o cara conta que logo nenhum dos dois precisaria mais disso, pois poderiam finalmente se aposentar e viver suas vidas sem internet para julgá-los. Depois do fim do primeiro jogo, os participantes são levados até um quarto, onde são obrigados a entregar todos seus pertences e até mesmo suas roupas, porém Walter consegue pegar uma graninha enquanto ninguém estava olhando, ali perto Carrie e Maxine ouvem a Sunshine chorando, já que era só uma professora de pré escola que fazia conteúdo para crianças e com certeza ela não iria durar muito tempo naquele lugar, mas Carrie tenta acalmá-la dizendo que fariam um grupo com ela para ajudar, o que deixa Ruth irritada, já que para ela pessoas fariam qualquer coisa para ficarem famosas e é óbvio que não seria fácil ganhar 115 milhões de seguidores deles e que ela estava ali porque queria ter o maior canal de culinária do mundo. Enquanto isso o streamer AJ começa a ajudar Jazz a se acalmar e eles acabam decidindo se ajudar e vendo que todos estavam formando seus grupinhos Walter se aproxima de Squish dizendo que ele poderia ajudar encantando as meninas, o que o velho não percebeu é que as moças tinham notado isso, ok eu sou uma pessoa muito competitiva e talvez seja suspeito em falar isso, mas formar equipes num jogo onde só pode ter um vencedor é uma péssima decisão porque querendo ou não você forma laços com as pessoas que decide ajudar, mas em algum momento será matar ou morrer, isso vai te forçar a trair alguém com quem você tem empatia o que vai te deixar fraco tornando as coisas muito mais difíceis, no pior dos casos você pode acabar sendo traído em um momento que não esperava e acabar perdendo sua vida a toa, se for para fazer algum tipo de aliado precisa ser da forma que Squishy fez já que ele só aceitou o trato para aproveitar as habilidades de Walter e não ficar sozinho deixando claro que não será amigo do cara. Algum tempo depois o segundo game se inicia e dessa vez é a amarelinha o que não parece ser um pouco ameaçadora, mas você só pode se mover quando a luz estiver azul e deve ficar parado quando a luz estiver vermelha e o jogo só acaba quando uma pessoa for finalizada, o primeiro a fazer o percurso é AJ que passa sem nenhum problema, Jazz também consegue concluir tranquilamente, mas Squishy tinha um plano maligno, ele estava o tempo todo prestando atenção no som que a luz fazia quando mudava para tentar imitá-la, nesse momento Walter troca de posição com o Carrie mesmo a dele sendo melhor, o que faz a garota suspeitar que o velho estava tramando algo, mas ela aceita mesmo assim. Quando chega a vez de Sunshine pular, Squishy a subir imitando o som da troca de cores, fazendo parecer que ela poderia continuar pulando e a mulher infelizmente cai nessa, porém dessa vez o eliminador estava num dia ruim, pois ele finaliza ela no pique coringa com o Robin, batendo na moça com um pé de cabra, Carrie não aguenta olhar aquilo e ordena que a raposa pare, mas acaba recebendo um golpe na perna. Quando voltam ao quarto, Maxine pede que Carrie não faça isso de novo, pois ela poderia acabar sendo finalizada. Nesse momento, Walter se aproxima delas dizendo que viu como Squishy era perigoso no último jogo e trocou os papéis para fazer o cara pensar que estava ganhando a confiança das mulheres, mas na verdade ele queria encontrar uma forma de derrubar o maluco, mas pra isso precisava da ajuda delas, ok, dá pra tirar duas coisas interessantes desse segundo jogo, a primeira é que realmente os guardas não se importam se alguns jogadores trapacearem, o que facilita a chance de ganhar, já que podemos montar estratégias para fazer os outros perderem. A segunda coisa é não se oferecer para ir primeiro, tentar ficar sempre no último lugar da fila ou trocar sua posição com um dos últimos é a melhor coisa a se fazer, pois como foi visto toda vez que um participante é finalizado eles encerram o jogo, até porque não poderiam ter 8 jogos sem jogadores, ficar em último te garante uma melhor chance de sobreviver, já que você pode sabotar outra pessoa ou esperar que algum deles erre. E a outra parte boa de ser o último é que até chegar sua vez você já tem uma boa ideia de como o jogo funciona. No dormitório, Ruf começa a tentar seduzir o Squishy para formar uma aliança, mas o cara estava meditando, ela fala que viu alguns vídeos motivacionais dele feitos depois que o cara saiu da cadeia e isso vai cada vez mais tirando a paciência de Squishy que pede para a mulher se afastar antes que ele bata nela, a cozinheira duvida que ele faria isso com uma mulher e fala que o cara precisava controlar suas emoções, mas acaba recebendo um socão como resposta deixando claro que ninguém deveria mexer com ele, bom essa é uma informação muito importante, afinal se o cara foi preso quer dizer que ele não respeitaria as regras da vida real, quem dirá de um outro jogo, além disso ele pode ter sido preso por finalizar alguém ou até mesmo bater em alguma pessoa já que ele se demonstrou extremamente agressivo, descobrir pelo que ele foi preso seria uma ótima ideia já que saberiam até onde esse cara é capaz de ir, quanto a Ruf acho que provocar um ex-detento não é um bom jeito de durar muito tempo nesse jogo. Enquanto isso vamos para a Luna que estava usando o celular dos competidores para mandar mensagens para as famílias já que não poderiam deixar que ninguém suspeitasse de nada e não é possível que nenhum desses celulares esteja bloqueado, então Jax aparece falando que essa seria a forma perfeita de fugir de tudo e que esperava que ninguém descobrisse que as gravações eram reais até que estivesse bem longe dali, Luna fica animada dizendo que faltavam apenas 2 dias para tudo isso acabar, mas o youtuber acha estranho, afinal ainda tinham mais 3 dias de jogos. Voltando a Ruf vemos que AJ fez os primeiros socorros na mulher e Carrie fica impressionada com as habilidades do cara que revela ter cursado medicina antes de virar streamer, os guardas avisam que o terceiro jogo iria começar, mas as mulheres achavam que aquilo tudo era uma loucura e combina com AJ que a noite iriam procurar uma forma de escapar, o terceiro jogo é uma corrida com obstáculos que de acordo com Jax seria opcional já que eles conseguiram amolecer seu coração, portanto quem conseguisse atravessar o percurso em 60 segundos poderia ir para casa, os obstáculos pareciam ser muito fáceis e por conta disso todos desconfiavam que tinha uma pegadinha, mas Jazz já estava cansada de toda aquela palhaçada e decide ir sem pensar duas vezes. Bom a primeira coisa a se pensar é que esse jogo é opcional, ou seja nenhum dos competidores precisava ser eliminado, o que seria a chance perfeita para viver mais um dia, afinal eu tenho certeza que esse MrBeast psicopata não vai deixar as pessoas saírem vivas tão facilmente já que isso poderia comprometer todo seu plano, além disso uma coisa que tem que ser notada aqui é onde está a raposa, com certeza algo de errado não está certo. Durante a corrida eles descobrem qual era a pegadinha, a raposa do capiroto aparece lá dentro sendo um dos obstáculos para tentar impedir qualquer um de ganhar, mas Jazz é uma pessoa que posta conteúdo sobre boa forma e consegue desviar do assassino durante a maioria do percurso, porém quando a mulher está perto de ganhar o eliminador consegue segurá-la, Jazz chuta os Países Baixos do homem e consegue completar a corrida, mas ela acaba sendo finalizada já que o tempo tinha acabado, após ver isso, Carrie até faz um showzinho dizendo que iria tentar escapar, mas ela acaba desistindo em vez de arriscar a sorte no percurso, com isso Jax finaliza o terceiro jogo pedindo que todos colocassem as vendas novamente. A hora em terceira AJ acorda Carrie dizendo que agora seria a sua chance de fugir, já que a raposa que estava vigiando eles não se mexia a duas horas e devia estar dormindo em pé, a mulher manda ele checar para ter certeza, mas quando o streamer vai pegar a marreta do eliminador ele acorda espantando AJ de volta pro seu saco de dormir, bom na corrida de obstáculos a única coisa a fazer era correr sem olhar para trás e não perder tempo com isso, poderia poupar segundos preciosos que salvariam a vida de Jazz, talvez Carrie tivesse sorte se fosse tentar fugir no percurso, porque a raposa com certeza estava desnorteada pelo golpe nos Países Baixos. Já no dormitório essa foi a maior chance perdida de todas, já que quem se deitasse atrás da raposa poderia pegar a marreta rapidamente enquanto AJ se jogaria em cima dela, depois era só finalizar o cara com um travesseiro e roubar sua fantasia, assim quando os guardas abrissem a porta a pessoa vestida de raposa faria uma armadilha para os caras acertando eles pelas costas e aí os jogadores teriam armas e uma marreta para se defender podendo escapar daquele local facilmente estourando as portas na base do tiro. No dia seguinte se inicia o quarto jogo que é uma dança das cadeiras, as regras todos conhecem, você tem que ficar andando em volta das cadeiras e quando a música parar quem estiver sentado vence, Jazz conta que o primeiro a sair será eliminado porém dessa vez tem um prêmio para o vencedor do jogo que ganhará um milhão de dólares. Então a música começa e assim que ela para AJ luta com o Luffy por uma cadeira mas é empurrado para fora, ele tenta revidar mas a mulher ataca seus olhos e a raposa vem tirá-lo da sala. Antes da segunda rodada Walter faz um acordo com Squish dizendo que ele iria perder essa rodada de propósito se o cara desse a ele metade do prêmio, Squish concorda e a música se inicia, quando ela para Carrie iria ter que disputar com o velho pela cadeira mas o Walter desiste sem lutar, na próxima rodada a Maxina é eliminada da vez e na próxima rodada Carrie acaba perdendo e ela é levada para outra sala onde fica surpresa ao ver que AJ ainda estava vivo, Jax então aparece explicando que queria deixar o jogo mais interessante, portanto o perdedor da última rodada seria o verdadeiro eliminado. A música começa e Ruth é quem consegue se sentar, mas Squish não aceita perder e joga a mulher no chão para finalizá-la e Walter aproveita essa cena para convencer a todos que precisavam derrubar o cara, ok a primeira coisa que eu faria numa situação dessas é tentar ficar entre os jogadores menos competitivos e me manter o mais longe possível de Ruth e Squish que podem ter grandes chances de me atacar apenas para ganhar o jogo, como podemos ver nesse jogo também não tinham regras já que Squish literalmente arrancou a vencedora da cadeira, portanto se fosse eu no lugar de Ruth como eu teria menos força física eu iria fazer ele pensar que estava na vantagem deixando o cara ficar numa posição onde ele poderia sentar e quando ele fosse fazer isso eu puxaria a cadeira para derrubar o cara no chão para que ele não tivesse tempo de fazer alguma coisa e eu tenho certeza que ninguém iria interferir já que agressões pelo visto são permitidas. Quando finalmente consegue acordar Ruth se assusta ao perceber que estava frente a frente com uma versão de X-Pro ela pensa que seria finalizada, mas o cara faz um convite irrecusável para ela, o youtuber fala que a cozinheira era louca e que amava isso, então ele oferece a ela um cargo como guarda para ajudar no restante dos jogos e como pagamento ela ganharia 2 milhões e sua liberdade assim que os jogos acabassem. Voltando aos participantes Squish começa a desconfiar que Walter vai traí-lo e ameaça o velho de morte caso ele quebre sua confiança, os outros jogadores estavam vendo isso e começando a ficar desconfiados de Walter, todo esse peso faz Carrie começar a surtar, porém antes que pudessem se acalmar a nova guarda entra na sala dizendo que o quinto jogo irá começar. E nesse momento vemos que Walter estava subornando a raposa para poder sair vivo, o que faz sentido já que ele se ofereceu para sair na dança das cadeiras pois já deveria saber o que aconteceria se ficasse até o final. O quinto jogo vai ser pique esconde, todos os jogadores terão 60 segundos para se esconder, depois disso a raposa irá procurá-los e o primeiro a ser encontrado vai ser eliminado. Ok, isso é uma oportunidade perfeita para conseguir escapar, levando em conta que tem apenas 3 guardas e 5 jogadores, o trio poderia deixar o velho e Squishy se esconderem enquanto procuravam uma forma de fugir, abrindo uma janela por exemplo e bloqueando as portas com móveis e do lado de fora cada um poderia correr para um lado para dificultar a perseguição dos guardas ou até mesmo pegar uma faca de cozinha, um atiçador de braças ou qualquer coisa que pudesse ser usada como arma para finalizar os guardas e esperar na porta de saída para pegar os caras de surpresa quando eles saírem desesperados atrás dos fugitivos. O guarda começa a contar e todos correm para encontrar um esconderijo, AJ se esconde na lateral de uma cama enquanto Walter entra em um armário no mesmo quarto, Carrie consegue se enfiar atrás de uma cadeira escorada no canto mas Maxine não acha um esconderijo bom então ela decide procurar outro lugar já que o tempo estava acabando, a mulher vai até o quarto onde Walter está e o velho chama ela para se esconder no armário e Maxine aceita sem saber que estava cometendo o maior erro de sua vida. Já Squishy não consegue encontrar um bom esconderijo e teve que ficar num lugar péssimo e se esse cara tivesse um pouco de cérebro ele poderia ter se enfiado na chaminé da lareira, eu garanto que esse seria o esconderijo perfeito, ele apenas precisava apoiar as costas em um lado e as pernas em outro e aguentar firme até a raposa passar para outro cômodo, dificilmente ele veria o cara ali já que a fantasia tem um péssimo campo de visão como eu falei antes, mas já é tarde para mudar de ideia pois o tempo acabou e a raposa sai a casa. O psicopata entra no quarto onde Carrie estava, mas antes que encontrasse a mulher Squishy esbarra em um abajurro chamando a atenção do assassino que corre até lá mas acaba olhando para o lado errado dando brecha para Squishy fugir e se trancar no armário com Walter e Maxine. Vendo que a coisa ia ficar feia para o seu lado ele obriga o velho a empurrar Maxine para fora fazendo a garota ser pega pela raposa que decide finalizar a garota na mão mesmo. Enquanto isso vemos que Carrie aproveitou a brecha para tentar escapar pela janela, só que um guarda tenta impedi-la, mas o cara hesita pois não tinha coragem para atirar nela. Nesse momento a cantora ouve os gritos da amiga e decide voltar para ajudá-la, mas chega muito tarde, ela chora no corpo de Maxine exigindo saber o que aconteceu e Walter coloca a culpa em Squishy dizendo que o cara empurrou a jovem para fora do armário. Com o fim do jogo Squishy vai até Ruth dizendo que sabe que ela era a nova guarda, mas a mulher nem se importa pois estava determinada a se vingar dele, garantindo que o cara perdesse o jogo. Ok, os amigos se esqueceram de uma coisa muito importante, esse é um jogo de vida ou morte e eles tinham que se manter vivos o máximo de tempo possível para se ajudarem e esse esconde-esconde seria uma oportunidade perfeita para derrubar o Squishy, afinal essa é uma casa pequena com poucos lugares para se esconder. Tudo que eles precisariam fazer era ver onde o homem se esconderia e jogar algum objeto no cômodo que ele estivesse fazendo a raposa ir direto para ele. Além disso Walter e Maxine estavam juntos e poderiam empurrar o cara para fora, mas tenho certeza que esse cara não vai durar muito já que ele está levando na tranquilidade, mas não é nada vantajoso ser inimigo de um dos guardas que provavelmente sabe quais são os jogos e pode manipulá-los para que Squishy perca ou até mesmo dar um tiro no cara e falar que foi sem querer, afinal Ruth deve ter algumas mágoas do Squishy já que ele fez ela de saco de pancada as duas vezes. Outra coisa foi o fato de Carrie ter voltado ao invés de pular aquela janela e ir embora, já que mesmo que ela voltasse não conseguiria fazer nada pelos seus amigos, sua melhor chance de ajudá-los era sair dali e pedir ajuda às autoridades. Indo para Luna vemos que ela está planejando junto com a outra guarda para envenenar o Jax por alguma razão desconhecida, mas o youtuber já estava esperto, ele chama Ruth até seu estúdio e diz que tinha mais um teste para ela, pois descobriu que um de seus funcionários queria envenená-lo com cianeto e por isso ele pede que Ruth finalize a mulher como prova de lealdade e a cozinheira faz isso sem nem pensar duas vezes. Voltando aos jogadores, Walter estava começando a ficar com medo de seu parceiro, ele pergunta a Squishy o que aconteceria quando fossem apenas os dois competindo e o cara fala que o melhor homem sairia vivo, o velho só tinha uma coisa que poderia salvá-lo, a ajuda da raposa que não era nada confiável e vamos combinar que ele não tem dinheiro infinito, porque deu pra ver que ele pegou alguns trocados só e eu já fiquei espantado da raposa ter aceitado o pequeno suborno de Walter, com certeza esse cara na fantasia já pode ser um político aqui no Brasil, já que o lema dele parece ser embolsar a grana sem se importar com a quantidade. Já Carrie estava surtando um pouco pois teve a chance de escapar mas deixou passar a, AJ tenta consolá-la dizendo que teriam outras oportunidades, mas a mulher não estava acreditando que estaria viva até lá. A coitada começa a andar de um lado pro outro totalmente ansiosa fazendo Squishy começar a ficar incomodado pedindo que Carrie pareça com aquilo, ela perde a paciência e chama Squishy de assassino, mas o cara fala que estava apenas querendo sobreviver como todos ali, afinal se tentasse ajudar estranhos que ele nunca viu na vida apenas morreria em vão. Ok, apesar desse cara ser um babaca, ele não está tão errado assim, já que apenas uma pessoa poderia sair viva disso tudo e se prejudicar para ajudar pessoas que você nunca viu não é uma escolha muito inteligente. O instinto de sobrevivência deve ser a sua primeira regra em um jogo mortal, ter pena dos outros competidores apenas vai fazer você hesitar quando tiver que tomar decisões importantes, fazendo com que você possa ser o próximo eliminado. O sexto jogo se inicia e dessa vez eles estavam ao ar livre, o grupo começa a discutir que talvez conseguissem derrotar os guardas e fugir, mas Squishy não quer que eles façam isso, pois estava convencido de que vai ganhar. Jax aparece nesse momento e AJ pergunta o porquê de todos esses jogos infantis e o youtuber fala que apenas crianças assistiam o seu canal e depois disso o maluco explica que o próximo jogo vai ser Spiro Ball e o objetivo é simples, faça a bola girar até toda corda ficar enrolada no poste e você vence. O outro jogador tem que impedir que isso aconteça e fazer a mesma coisa para ganhar. Serão três partidas de duplas onde os dois perdedores se enfrentarão na final para decidir qual deles será eliminado e os primeiros dois jogos vão ser Walter contra AJ e Carrie contra Squishy. Mas como sempre tem uma pegadinha, a bola tem um monte de espinhos que vão machucar as mãos dos jogadores. A primeira rodada começa, mas o que o Walter não contava era que AJ estava com sangue nos olhos, pois sabia que na verdade foi o velho que finalizou a Maxine. Ele bate com toda a sua força e consegue ser o primeiro ganhador, só que ele ficou com a mão toda detonada. O segundo jogo começa, mas Carrie tem um plano, ela deixa Squishy ganhar para não sujar as suas mãos com tita guache vermelha que nem os outros. E assim ela tem mais chance de ganhar jogando contra o Walter que já estava machucado. A cantora quer vingar sua amiga e usa toda a sua força conseguindo conquistar a vitória. Walter implora por sua vida, mas recebe um tiro como resposta. Vendo que não era o suficiente, a raposa começa a atacar o velho que tira sua máscara durante a luta, tornando tudo mais macabro, já que o cara sorria enquanto finalizava o Walter com sua marreta. Ok, essa ideia de Carrie realmente foi genial, afinal de contas ela não tinha chance de ganhar contra a força de Squishy, mas com certeza podia vencer o velho cansado e com a mão machucada. Indo até a casa do Jax Pro, vemos que Lula estava preparando a bebida com cianeto para o cara, mas ele já estava desconfiando de que tinha algo errado. O youtuber pede para sua namorada provar a bebida, pois era um novo sabor, mas a mulher se recusa. Então Jax fala que um dos guardas foi pego com cianeto e que achava que sua namorada queria envenená-lo. Ele tenta forçar a moça a beber, mas ela foge, sendo finalizada por Rolf que estava esperando no andar de baixo. Depois de acabar com a mulher, os dois fazem uma carta para parecer que ela se finalizou e colocam toda a culpa em Luna pelo Octogames. Depois disso Rolf começa a dar em cima do youtuber que acaba decidindo fugir com a cozinheira quando os jogos acabassem. Bom, o plano desses dois de jogar a culpa em Luna nunca daria certo, pois a mulher foi finalizada pelas costas e seria bem difícil fazer isso por conta própria. Voltando aos jogadores, AJ e Carrie estão preocupados em acabarem tendo que se enfrentar nas finais, mas estavam decididos a garantir que Squishy perca o próximo jogo. O sétimo jogo começa de uma forma diferente com os jogadores presos em cadeiras, eles iriam jogar forca com as regras mais fatais possíveis. Para cada letra que eles errarem, a raposa vai dar um choque neles que vai aumentando a potência a cada erro e quem conseguir formar a frase será liberado de sua cadeira, mas os jogadores têm apenas 2 segundos para chutar uma letra. Nesse game, Squishy estava em desvantagem tomando vários choques, mas AJ e Carrie foram espertos e focaram em chutar as vogais. Squishy ia perder de lavada, mas quando estava prestes a bater as botas, ele consegue acertar a frase ficando vivo por um tris. Restando apenas AJ e Carrie, os dois começam a entrar em desespero, pois não queriam competir um contra o outro. Então AJ decide se sacrificar não respondendo nenhuma das letras para que Carrie pudesse passar para a próxima fase. Bom, esse sacrifício foi honroso, só que era muito melhor ele chutar as letras junto com Carrie, acelerando assim o jogo e aí no final a palavra só deixar ela acertar a frase completa, já que ela levou alguns choques e corria o risco de não conseguir responder mais. Além disso, pensar em chutar vogais também foi um ótimo plano, já que geralmente as palavras são formadas por pelo menos duas vogais. Enquanto o alfabeto tem 26 letras, a maioria delas são consoantes e apenas 5 são vogais e chutando vogais você deixa uma margem de erro bem menor, diminuindo os riscos de tomar um choque. Porém em momento algum, o Jax disse que a punição por chutar a frase teria uma voltagem maior, portanto eles deveriam revezar para chutar qual seria a frase, aproveitando que Squishy estava indo mal, para acabar com o cara ali mesmo. Depois do jogo, a raposa foi chamada até a casa de Jax, o cara briga com a raposa por ter estragado a ilusão, deixando o velho tirar sua máscara, por causa disso ele mandou que Ruthie finalizar sua eliminadora, o que é no mínimo irônico. Voltando a Carrie, vemos que ela perdeu a paciência com tudo que aconteceu, dizendo que Squishy era quem deveria ter morrido já que ele trapaceou o jogo inteiro, além de quase ter perdido duas vezes. Ela acaba se exaltando dando um tapa na cara do maluco que perde a paciência, dizendo que o mundo não era daqueles que seguiam todas as regras e que se curvam para qualquer um, mas sim das pessoas que faziam qualquer coisa para alcançar seus objetivos, e provavelmente essa filosofia dele não funciona muito bem, afinal o cara já foi parar na cadeia né. Squishy fala que iria acabar com Carrie no último jogo, que é uma captura de bandeira, e o único objetivo era conseguir segurar a bandeira por 3 segundos, porém era proibido nocautear ou trapacear dessa vez, fazendo com que eles tenham que usar a cabeça. O jogo se inicia e os dois conseguem alcançar a bandeira ao mesmo tempo, mas Squishy não quer perder, ele empurra a garota no chão, mas quando cai Carrie percebe algo estranho, tinha outra bandeira escondida na floresta, ela corre até lá conseguindo pegar o objeto, enquanto Squishy percebe que Rolf estava acenando de longe com a manga da blusa rasgada. Então o cara se dá conta que ele estava segurando uma bandeira falsa, mas já era tarde e Squishy acaba sendo finalizado por um tiro. Com o fim do jogo, Carrie é sedada e acorda na casa de Jax Pro, em cima da mesa estava a senha e o usuário do seu canal no youtube, a mulher se assusta quando vê um dos guardas descendo as escadas, mas o rapaz garante que estava tudo bem e entrega seu celular insinuando que os jogos acabaram. Antes do cara ir embora, Carrie pergunta quem ele era, mas quando o homem tira a máscara vemos que a mulher não conhece esse maluco, e aí o guarda deseja a sorte, deixando Carrie sozinha para que ela possa ligar para a polícia. Três meses depois vemos a cantora falando com um amigo sobre ter postado uma música que pegou 200 mil visualizações em uma noite, mas sua alegria acaba quando seu amigo lhe envia um vídeo de Jax com sua nova namorada Ruth, e tudo que sabemos é que com certeza Jax irá voltar. Ok, uma última coisa que eu queria comentar aqui e deixei para o final é que ninguém percebeu que o prêmio desse jogo é uma furada, por dois motivos principais. O primeiro é que o youtuber deixou claro que postaria os vídeos do Octogames no youtube, isso iria contra todas as regras e diretrizes que esse site tem sobre conteúdo ofensivo e provavelmente o canal ia ser derrubado em pouco tempo, invalidando todos os seguidores. A única chance que Carrie teria era se ela logasse rapidamente no canal e excluísse todos os vídeos sobre o Octogames, torcendo para que tivesse dado tempo, caso contrário ela não teria nenhum canal. A segunda coisa é que não tem como transferir a fidelidade dos inscritos que estavam lá, pois eles gostavam especificamente do Jax Pro, mesmo que outra pessoa assumisse o canal ela não teria o mesmo sucesso que o cara nem em um milhão de anos. Fala galera esse foi como derrotar o Octogames, você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários, muito obrigado por assistir e lembre-se se algum youtuber chamar você para participar de um vídeo fique alerta você pode estar entrando em um jogo mortal sem saber.